Salmos, capítulo 92, Bíblia Sagrada Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores e se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.